Um laudo confirma que a morte de uma estudante esta semana na unidade de terapia intensiva do Hospital Regional de Vilhena não teve como causa a gripe H1N1. A adolescente era aluna do IFRO. O laudo foi entregue em mãos à diretora do Instituto Federal de Rondônia pelo Coordenador de Vigilância em Saúde de Vilhena. Recebemos o resultado deste laboratório, no qual chegou negativo para H1N1, do qual chegou negativo para a leptospirose e para uma cultura bacteriana que também foi feita. Segundo a diretora do campus do IFRO, em Vilhena, a divulgação da morte da estudante de 14 anos pela influenza H1N1 tem causado transtorno no Instituto. A suspeita realmente deixou os meninos um pouco assustados com a notícia. Ontem fizemos uma palestra esclarecendo a situação, o que foi realmente que aconteceu. O exame foi feito num laboratório particular, segundo o Coordenador de Vigilância em Saúde, mas uma contraprova já foi solicitada.